Oi, gente, tudo bem com vocês? Trouxe pra vocês, gente, a produção de hoje, né, que foi de um jogo de banheiro, quatro peças, em cor diferente, né, dessa cor aqui, gente, eu já mostrei pra vocês desse modelo, mas dessa cor aqui é o primeiro jogo que eu venho trazer pra vocês, e eu amei essa combinação de cores, e eu creio que vocês vão gostar bastante também. Então, fica comigo nesse vídeo que eu vou falar pra vocês todos os detalhes, inclusive sobre a videoaula, tá, gente, que já tem aqui no meu canal. Então, gente, esse jogo aqui é uma encomenda, né, aliás, eu tenho que fazer outro jogo desse aqui, gente, a encomenda é esse jogo, mas um jogo em tons de rosa, né, que eu sempre tô aqui mostrando pra vocês, porque é a cor campeã de vendas, o jogo rosa desse modelo aqui. E tem também, gente, a encomenda da mesma cliente, que é de mais dois tapetes cru com lilás, então, nos próximos dias, né, serão as peças aqui que vocês vão ver aqui no canal. Então, gente, se você quer acompanhar as novidades do canal, já se inscreva, já deixa seu like, tá? E se você gostou do jogo aqui que eu vim mostrar pra vocês, já deixa aí um coraçãozinho azul nos comentários, tá? E se você não conseguir deixar a coraçãozinha azul, pode ser vermelho mesmo, que tá valendo do mesmo jeito, tá? O importante é saber que você esteve aqui no vídeo e que você gostou aí do modelo, da cor e do conteúdo. Sobre as cores que eu utilizei aqui nesse trabalho, gente, eu trouxe quatro cores aqui pra mostrar pra vocês, porque essa cor aqui, gente, é sobrinha de um turquesa que eu tinha aqui, olha, bem antigo aqui no meu estoque, tá? É, nem sei, na verdade, se o nome dele é esse mesmo, tá? Mas eu creio que seja um turquesa, mas é bem antigo, nem sei mais qual marca é. É, então, gente, estou utilizando aqui nessa peça os barbantes da crochética, tá, gente? É, são cores lindas, né? Os barbantes da crochética são cores lindas, são fios muito macios, gente. É, e eu super recomendo pra vocês, porque é de uma maciez incrível, gente, é a tabela de cores, é bem extensa. Então, dá pra você escolher bastante aí, pra você tá trazendo aí cores novas aí, né, para seus clientes, gente. E falando em cores novas, tá? É, eu gosto de tá falando, atualizando vocês também, sempre lá no meu Instagram, tá sempre atualizadinho, né? Saiu o lançamento de cor nova, esses dias mesmo saiu a cor abóbora, e agora essa semana saiu verde... Esqueci o nome agora, verde clover, acho que é esse o lançamento, tá? Depois eu deixo a fotinha pra vocês aqui no final do vídeo, pra vocês verem, gente. É uma cor perfeita, que eu já tô doidinha pra trazer aqui pra vocês, pra mostrar pra vocês verem, tá? Pra tá fazendo, claro, combinações de cores incríveis aí com eles. E tem mais novidade aí, gente, tá? Eu já tô sabendo que vai ter mais cor nova aí, que eu já tô super ansiosa aí pra conhecer. E assim que sair a foto, claro, eu venho mostrar pra vocês, tá? Meu Instagram, se você quiser acompanhar lá, gente, tá sempre atualizado lá, tá? É, crochês da Adria Oficial, vou deixar aqui embaixo, por escrito pra vocês. Então, gente, a crochete que está aí com a super promoção em quatro kits, né? Essa promoção vai até o dia 30 de agosto, né? E você pode usar esse cupom de desconto que deixo passando aqui na tela pra vocês terem acesso a esses valores. Deixo, tanto na foto aqui no final do vídeo, quanto também na descrição, é no primeiro comentário fixado, os números de zap direto dos vendedores, tá? E eles enviam aí pra todo o Brasil. Sobre as cores que eu utilizei, gente, eu utilizei aqui, olha, azul claro. Ele, muito linda essa cor, gente, é um azul tão meiguinho. E deu uma combinação perfeita aí, né? Olha esse, gente, esse é o azul royal, né? Eu também utilizei aqui nesse trabalho, já já vou abrir e mostrar pra vocês. Usei aqui no square, gente, ao invés de usar o verdinho, eu utilizei a cor bege e usei também, gente, a cor cru, tá? Pra tá fazendo aqui esse trabalho também. Lembrando que todos são de numeração 6, tá, gente? Mas lá eles têm número 4, tem número 8 e tem uma grande quantidade aí, diversidade de fios pra vocês. Então, gente, agora eu vou começar aqui, abrir e mostrar pra vocês um por um como ficou essas peças. Vou começar mostrando pra vocês o porta-papel higiênico, tá? Aqui, gente, eu coloquei uma argola de acrílico. Se eu não me engano, gente, é 2,5 cm de tamanho, tá? Bem baratinho, você encontra aí nas lojas de artesanato, né, da sua cidade. Até mesmo nos sites aí, né, Shopee, tem vários sites aí que tem também bem baratinho, tá? Aqui, gente, eu gosto sempre de estar colocando esse detalhinho, né? Acho mais fácil, mais econômico, mais prático. Aqui, gente, coloquei 3 squares, tá? Colocando aqui, imitando, né, as cores do jogo. O bico, gente, eu não coloquei, porque como vocês podem ver aqui, olha, é um bico largo. Então, aqui, eu uso apenas ponto baixo, né, pra dar aquele acabamento mesmo. E o importante é ele ser aí da mesma cor, tá? Olha que lindinho que ficou, gente. Deixa eu mostrar aqui do outro lado. Aqui, gente, eu fiz aquela redinha, né, que eu gosto de estar colocando aí nos meus trabalhos. Super prática, econômica também, tá? E aqui, gente, eu coloquei, aqui eu fiz 90 correntinhas, tá? Claro, vai depender muito do ponto de cada pessoa. Se o seu ponto for pequeno, pode estar fazendo de 100 a 110 correntes, tá? Aí, gente, eu passo com a agulha mesmo, né, intercalando aqui, olha, na frente com a trás, pra estar unindo aí, pra estar fazendo, olha, essa diferença aqui entre um papel e outro, tá? E depois, gente, que eu passo, eu vou e faço uma laçadinha, né? Duas laçadinhas, aliás. Então, é assim que eu faço essa parte. Achei bem lindo nessa cor. Deixa eu mostrar o próximo pra vocês. Que é a tampa do vaso. A tampa do vaso, gente, a pedido da minha cliente, eu fiz ela menor, tá? Do que o tamanho normal. Aliás, gente, eu nem tirei foto ainda aqui no meu banheiro, tá? Eu sempre faço as fotos, mas eu creio que essa não vai servir ali. Porque a tampa do vaso da minha cliente é bem pequena, né? Ela me mandou as medidas. Então, eu fiz diminuições aqui na parte de trás, olha, eu fiz duas carreiras com meio ponto alto, né? Pra ele ficar menorzinho. E da metade pra trás, gente. As diminuições eu faço sempre a partir daqui, ó. Da metade pra trás. E ficou aí na medida que minha cliente pediu. Se eu não me engano, gente, é 43 de comprimento por 37 de largura, tá? E aqui, eu fiz essa telinha. Que, aliás, já tem vídeo aula aqui no canal. Depois, eu vou deixar link pra vocês também dessa telinha, tá? Ela é super fácil, prática e econômica. E fica muito bonitinho na tampa, tá? Depois, eu vou fazer uma fotinha bem legal, deixar no Instagram pra vocês. É modelo espiral, tá, gente? É um modelo, né, que usa bastante. Gente, essa peça aqui é o tapete maior, aquele tapete da porta, tá? Fiz aqui com três squares, gente. Fica coisa mais linda, fica um tamanho ótimo. Ele ficou com 70 centímetros de comprimento, tá? Por 48 centímetros na largura. Deixa eu tirar daqui. Então, gente, a videoaula dele é o seguinte. Já tem videoaula no meu canal igualzinho essa base, tá? E eu vou deixar o link, vou deixar assim, olha, por escrito pra vocês, link da base. E esse bico aqui, gente, é um sucesso de vendas. Todas as peças que eu coloco, esse modelo de bico, gente, é venda certa, é venda na hora, tá? Então, como tá usando bastante, eu gravei videoaula desse bico, gente, separado. Pra você estar colocando aí, tanto em jogo de banheiro, quanto trilho de mesa, tapete, né? Então, eu gravei videoaula pra vocês e vou deixar separadinho videoaula do bico. Aí, vocês juntam a base com o bico e façam aí, tá? Inclusive, lá eu dei dicas, né, de como faz também aqui essa carreira aqui, né, que são de pontos baixos. Expliquei tudo isso pra vocês lá no vídeo, tá? E esse vídeo está no meu outro canal, mas deixo o link pra vocês acessarem aí facilmente. Olha que lindo, gente, fica bem retinho na mesa, né? Gostei bastante aí. Agora, eu vou mostrar pra vocês a última peça, né, que eu gosto de mostrar ela por último, gente, porque... É a peça que eu mais gosto do jogo de banheiro, a peça que eu mais gosto de fazer. Que é o tapete pé do vaso, gente. Acho que por esse detalhe aqui, né, ele é mais trabalhadinho e eu gosto muito do resultado final aí desse tipo de trabalho. Então, ele dá mais arremate também, gente, mas não sei porquê, eu gosto. Olha que lindo que ficou. Ficou grandinho, né, gente? Esse é um jogo que ele não fica tão pequeno, né? Ele é um joguinho maior aí e as clientes amam esse modelo, gente. Eu acho que se eu tivesse paciência de fazer vários, eu venderia todos, né? Principalmente aí na cor rosa. As clientes ficam doidas querendo na cor rosa. E eu já fiz dele de outras cores, gente. Inclusive, pra quem não viu ainda, volta aí nos vídeos anteriores, gente. Eu fiz dele em tons de verde que ficou um arraso também, tá? Inclusive, eu acho que foi um dos mais lindos aí que eu fiz, né? Nesse modelo em tons de verde, gente. Vendeu na hora também, super rápido, tá? Então, fica aí a dica, né? Dá uma olhadinha. Aliás, tem fotos no meu Instagram, viu? Se você preferir passar lá e ver, tá? Pega a fotinha lá, faça print, pode copiar as cores, tá? E faça você também. E é isso, gente. Agora eu aguardo o seu like, o seu comentário, tá? E no próximo vídeo aí, teremos novidades, claro. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.